E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com Minecraft Story Mode. Bora continuar episódio 6, um portal para o mistério, que tá muito misterioso mesmo hein galera. Bora lá. A não ser que tenha sido o Dan, você precisa confiar em mim, ele estará seguro ali, sei lá, não sei. Eu acho que eles estão no caminho certo agora né, eles descobriram a passagem secreta dele, que ele fica passando pelas paredes aí. Eles vão descobrir aonde ele vai chegar. Olha, outro lugar onde ele fica, ele fica observando. Mas quem será? Não, não. O que será que isso faz? Não toque nisso, Iva. Provavelmente outra armadilha. Dá uma olhada lá. Olha só, aquele coelhinho. Olha como fica massa isso aí. É a biblioteca. Nooo. Opa. Opa. Outro retorno. Outro retorno. Outro retorno. Outro retorno. Sobre o que? Eu sei que você puxou o botão. Não, isso não é verdade. Você não tem que me lie, Dan. Eu sei que foi um acidente. Eu sei que você não é o White Pumpkin. Oh, graças a Deus. Isso é um relívio. Sim, foi um acidente e eu me senti louco sobre isso desde então. É um relívio de poder falar sobre isso. Isso está me assustando dentro de mim. Eu tenho certeza. Eu só... Você não aprendeu nada sobre não puxar botões? O White Pumpkin! Ele está em lá! Então, vamos lá. Bom, galera. Então, a gente já sabe que não é a Lizzie nem o amiguinho ali, né? O Dan, né? Quebra, quebra, quebra! Ai, meu pai. Ih! Vamo! E aí? Ah! Matar, né? Meu Deus Ah, não Não Ai, caracas, mano Eu morri, eu não acredito Cara, agora de novo Eu perdi o botão na hora, cara Agora eu não vou perder Botão pra baixo Muito bem E E E Pronto Ele já foi embora Ela tinha uma escolha a fazer Vamos ver aqui primeiro Não se preocupe, eu acredito que você Pronto A próxima foi a Lizzie Nossa, mano Vai, vai atrás dele Vai, 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 segue Nossa, cara Mais um Foi pro saco Será que eles morreram mesmo? Nossa Ai Quase Que eu me ferro, cara Pula, 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 pula Ai, meu Deus do céu Nossa, cara Que mercadoria, cara Que mercadoria, cara Eu não acredito Tá difícil demais isso aqui Vamos lá Pula, pula, pula Vai, minha filha Vai, 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 vai Vai, que, 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 que Vai, 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 vai Meu Deus E Nossa Que difícil Muito tenso Quem será esse cara? Tô muito curiosa Tô muito curiosa Hum, escuro Acho que é um boneco Parece um boneco O que aconteceu? O que aconteceu? Estranho, gente Que louco O cara tava lá embaixo Ué Lucas não teve tempo Danço Na armadilha Dos parques Não Ai, não sei, cara Eu sei o que está acontecendo aqui E eu não vou Pra se Jesse, essas coisas horríveis apenas começaram a acontecer quando o grupo chegou. E agora, Lizzy está vindo também. Eu digo que nós vamos lá fora e deixar a natureza tomar sua coragem. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que estão todos os googlis? Não, você não pode fazer isso. Sim, eu não sei. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre Lucas, mas Jesse salvou mim. E você tentou salvar Lizzy. Eu não me sinto certo de chamar seu amigo para os zumbis. Brasileiro. Obrigado. Viu? Vocês todos ouviram Dan, certo? Tudo bem. Obrigado. Não vá para celebrar ainda. Nós ainda temos que fazer algo com você para que você não se desfazes. O que? Como me abriu em uma caixa ou algo? Tem uma caixa na caixa principal com uma bonita metadeira. Parece que é um lugar perfeito para se desfazer alguém. Espera. Lindo a porta. Fofos. Esse cara é todo fofo, né? Mas eu estou mantendo guarda porque eu ainda não confio em ele. E eu não confio em você. Não sei onde mais. Isso não acontece, se um de nós também irá. Está tudo bem, Jesse. Eu vou assistir o Lucas. Ótimo. Vamos lá, Cassie. Mas não vá ter ideias engraçadas. Blonde, cara. Isso não é porque eu gostaria de você ou qualquer coisa. Não, claro que não. Fique quieto. Os prisioneiros não devem falar. Prisioneiro. Ok. Descubra como a vóvora branca escapou, interrogamos os suspeitos e encontro o convívio da vóvora branca. Parece que algumas dessas pessoas estão ficando um pouco loucados. Ok? Estou só vingando? Ai, caraca. Não deu tempo de responder porque está tão difícil. Está muito esquisito. Sei lá. Pintura. Bora pegar... Vasculhar a casa. Retrato. Outro retrato. Outro retrato aqui. Pintura. Stampy Dan. Dan, eu sei que você é inocente, mas você ainda é um suspeito, Stampy Cat. Eu tenho algumas perguntas. Sério? Onde você estava quando você estava com a chave com a White Pumpkin? Eu... Eu não quero dizer. Ah, come on, Stampy. Você está fazendo você se sentir mais culpado. Onde você estava? Fim. Eu estava sentindo em uma coroa, cantando para mim. Isso calmei-me. Uh-huh. Ok. Eu vou deixar vocês aí. Uh-huh. Sounds bom. Tá tenso. Será que tem mais alguma coisa para eu ver aqui? Petra. Ivor é incrível. Às vezes ele ainda me surpreende. Espero que ele não seja o Abóbora Branca. Eu espero que ele não seja o Abóbora Branca. Isso seria muito estranho. Isso é uma brincadeira, certo? Sim. A maioria. Ok. Eu voto, nós voltamos. Não quero deixar o pobre Lucas em aquele closet por muito tempo. Para onde eu vou agora, cara? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Dá para falar com a Stacey. Acho que eu não falei com ela. O que você quer? Você foi bem agro acusando Lucas. Parece um pouco desesperado. Não quase desesperado como Lucas. Onde você estava quando eu estava procurando o pão branco? Fazendo cookies. Eu tenho uma espécie de vergonha quando eu estou nervosa. Não vá para onde, Stacey. Claro. Ai, ai. O que fazer? Socar? Eita. Olá. Ah, acho que é um puzzle. Agora eu tenho que descobrir aonde eu vou colocar, né? Opa. Abriu? Sim. Parece que é certo. Pior que abriu. Ah, uau. Você tem que abrir. Sim. Vocês devem ficar aqui. Poderia ser perigoso. Não. Eu totalmente quero seguir você em seus amigos, os segredos secretos. Caraca. Sério? Petra, deixa para lá. Vamos provar a nossa eça dele. O que vocês achem? Vocês acham que o Lucas é culpado? Claro. Bem, vejo você aqui em Quartos e Neva. Vamos lá, Petra. Obrigada por ter a minha volta. Uau, isso é muito profundo. Eu acho que isso leva a... Você tem que se jogar, mesmo? Uma crafting table. Não desconte em mim. Eu entendo. Nós o deteremos. É tão frustrante. Petra, não se preocupe. Nós vamos parar o Pumkinho branco, muito antes de ele atingir qualquer outro. Vai ser tudo bem. Você está certo. Eu sei que você está certo. Desculpe, Jesse. Eu apenas... Eu realmente precisava tirar isso do meu peito. Nós vamos passar por isso. Vamos começar por descobrir como vamos chegar lá, hein? Você sabe a dica. Well, what have you got in your inventory? Didn't you have all those woodblocks? Sorry, I was whittling earlier. Nervous habit. Well, luckily, those should do just the trick. Bora craftar. You thinking ladder? Hmm, escadas. You're going to need a lot of them. I'll race you. You're on. Oh, meu Deus. Eu acho que... Eu acho que... Devia ficar... Vários aqui, né? Mas... Vão ter que fazer um monte delas. Pronto. Ok. Ok. Escada. Ok. That's one down. Lots more go. Que tenso, hein, gente? É isso aí. Bom, o que será que eles vão encontrar, né? As duas vão encontrar lá embaixo, né? Vai saber. Isso vai ficar para o próximo episódio, ok, galera? Se você curtiu, deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda muito na divulgação do canal, ok? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.